Cuidado a minha filha, eu preciso fazer rap só pra eu poder viver Sim, faça pelos outros, não esqueça de você Cê sabe que o karma vem, que uma hora vai chegar Só que ele cobra juros, demoro, vai aumentar Esse mundo tá doente, a vacina não vai curar Essa falta de humanidade, o mundo vai dominar E não é possível que não vê, ou só não quer se importar Com as milhares de família que o luto vem assombrar E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal E meu SoloHD rapaziada, tamo junto, é nóis Então bora lá reagir as batalhas do Dudu Quando assim mano, o type beat é o caralho Eu sou independente, o próprio beat make É o próprio beat make, é nóis por vão Penso que seu tap tá faltando produção Enquanto MCs, hip-hop exagera nos moves Eu tô lá na minha casa, bapando no free-to-loop Ei, volta doce casa atrás Enquanto esse cara, cê mais é o seguinte Pau no fundo hype, eu tô pelo hip-hop Evoluindo a cena, brinco com tu no SL20 Ei, só que você é muito idiota mano É, cê tá ligado, é esquinge Não teve o enigma Até porque eu confundi o free-to-loop Com outra divisão cê tá cortando só no free-to-ninja É free-to-ninja, mas cê tá fraca E é por isso cê é Patrick Estrela, tudo joga faca E é por isso cê é um fator Tá, sem cor Ei, pode vir com esse ódio, mas o Negrão Ae, me traz um cigarro que eu dou um trago E se me der uma foto a fazer um mato Você e o Bolsonaro E essa aqui é o meu parceiro Ei, eu falo venceira, mas o que nem se pode já tira uma traçada Ae, ele traz um cigarro, ele tá esperto Vem de vacia, traga um camelo Porque é um camelo no deserto Ei, pra você nem hip-hop é hater Você e o Bolsonaro, suas rimes com a cada vez Brabo demais, mas muito brabo Dudu amassou nesse round, mano Cê tá ligado, só que esse cara aqui não é Hilary Clinton Só que no mundo imaginário, ele quer ser um Hilário É, é uma miragem no deserto Roubaram o meu camelo, eu tô andando só de trometário Não roubaram o meu cadernão, que roubei o seu Fez o papel, moscou nas favelas e logo esqueceu Não é Hilary Clinton, você nem viu Se é três espiões de ouro, pode ser de bebe, refino Oh! Mata esse cara no trap, eu não sei Cê joga boom-bap ou qualquer beat agora Irmão, te ensino, sou sensei Eu vou nascer como o rei do flow Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu Eu não precisei, eles que vão gritar Oh! E agora que tá tudo bem Quero ver você mandar uma rima, me ganhar essa batalha Que se copiar alguém Pro! Que utilidade na verdade, o talento você não tem Mas, hoje você tá longe da Bahia, eu vou matar você Eu vou ter que ser embacuado com alguém Oh! Mano, eu não me importo com isso Na verdade, mano, isso é comum Oh! Mano, eu não nasci um rei Ei! Trabalhei e me tornei um Oh! Mano, sabe agora como eu faço? Deixa aqui comigo, JL que tá chegando na levada Me partilha seu espaço Oh! Tô falando pra caralho Tá ligado, mano, é que eu sei Vou matando esse cara agora, mano Eu lembro que você até falou que era sensei Ei! Mano, você fala que é sensei Ei! Mano, você sabe o que cê manca? Ei! Mano, esse cara sua boca que é Faça preta, não sei lá, faça branca Você! Agora eu se torno um rei Mas agora eu faço o que eu posso Mano, o Espírito Santo nunca foi visto Hoje em dia só porque é tudo nosso Oh! 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 Ele Oh! Oh! Eu vou me ensinar Isso! tus Oh! 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 Vem, vem, quem conhece até sabe do pinto, do du, você não pode pagar Vem, 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 vem Cara, tá no meu estado, tá falando merda, cê corre perigo Disse o cara que cê é conhecido, como quer comparado com tu comigo Ei, mano, agora pode pá, cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso, mas agora cê vai pegar Não paguei a minha passagem, cê sabe, te mato e você fica só Realmente a gente é comparado, mas ser comparado não quer dizer que eu sou pior Tá ligado, mano, então pode pá, realmente a Atlântica pagou a minha passagem, vim no seu estado aqui pra te matar Mais calmo desse jeitão Ei, mano, vamos mais calmo, calmo, calmo mesmo, mano, quero ver esse link Teia look vai chegar agora, mano, mas você arrumou briga Sempre calmo, mano, e você arrumou briga Teia look te matando, com a levada camomila Na verdade, mano, calma, cê sabe que agora eu mato você Gelado, então fica frio, aê Acabo contigo na construção 70 só que você look, segue crescendo manja de improvisação Ei, relaxa que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Palo Sul Com aquele flow camomila, eu te indico sativa pra ganhar do Dudu Eu mando a rima, o meu flow é sempre opióide O seu da morfla é tipo uma morfina Mas o meu vici é igual mescalina Vente na boca igual cocaína Enquanto os emissos quer só flow, não dá show Toma um pouco no assunto é rima E aaaal Spielberg Tingó Não me estressa, cê falou a ver Francis Só falou merda Não importa quanto time Sem providência Independente de roda ou lugar Deixa quê se achar melhor né? Questa onde se achar? É uma questão lymph sem saber Que eu tô aqui Enquanto você tá batalhando E eu nem sei onde você tá Esse nível é tão incrível, como você acompanha, se apanha junto com o beat Uou, botou no meio do kit, eu tinha uma quebrada tão forte que você achou que era o repeat Ou não, era só tudo rimando, isso são quatro versos, mano, isso é prepotência de verdade Você quer ver o que é potência, só botar o pé no acelerador, você sai dessa cidade Tá ligado, mano, que agora não embrasa Você realmente tem a total convicção que quer falar de potência logo comigo, o piloto da NASA Uou, você não vai roubar de páscara, tá ligado, mano, que agora Marcos não entende Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA, mano, tô a passos à sua frente Você não tem potência, meu mano, você não é foguete Até porque cê sabe, cê não é um freestyleiro Você pode se achar o cara, mas roda de tudo, eu sou Sputnik, pô, eu cheguei primeiro Se é Sputnik, cê chegou primeiro, na 12, eu vou te explicar como é que é Se é piloto da NASA, os melhores gente passa rapidíssimo, eu tô de XRE Se eu tô de naveira, é melhor cê nem brotar Porque seu baile tá comendo, eu e o coro tá dançando, Marcos tá falando, merda, mas tá lá pra vaporar Tá roda pra morar, tá ligado, pode pá, e o cara chega assim, só tá lá pra afilar Você pode falar, mas não entendo, GRE, eu sou foda, empina banco do pé no banco Enfim na moto com dois pés no banco, Dudu empim na moto com os dois pés nessa cara Eu tava com razão, enquanto vocês iam perguntando se tinha um lô de 5 e era da rara Então, não, 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 tá? Dudu, você tá marcando de todo que a roupa é outra, rapaz Porque o papo é bem indiferente, então é melhor cê não pagar de pagoezinho, pinha da ponte pra cá Eu faço pegar minha mata, mano, não importa, meu amigo, eu tô passando nessa porra, faço drift a lama Você falou, tá mais pro motoqueiro fantasma, seu corpo pega fogo e você vira combustão espontânea Ou você pode falar tudo que eu tô falando, pra ser sincero, mano, então olha esse oriente É tipo motoqueiro fantasma, você é um motoqueiro, eu sou um fantasma e cê sai da minha frente Motoqueiro sem plasca, pistola com numeração raspada É aquele famoso cara que passou pegando chama, botou fogo na sua casa e a polícia até hoje não viu nada Todo com ele é melhor que seus amiguinhos, então, se você quiser me trombar, arruma confusão comigo Se você for barradeira, melhor sinto Pode botar fogo dentro da minha casa, não importa porque cê sabe que eu não entendo as paradas que você mana Você fala um monte de merda, só tem o clobo, então eu sou super ação, bota fogo, eu virei nego-drama Então, a rica nessa porra, é isso que a minha rima, mano, agora é partida É tipo um negro dama destruir o minha casa Foda-se, eu tenho um Orochi pra me dar várias camisas Mano, tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu Falando de emoção, chega em casa triste, escrevendo o querido diário De novo eu tomo uma surra pro Dudu Esse cara fala muito, mano, ele fez um monte de perguntas, foi me retóricar Ele tá falando, te acompanha, tipo no abacaxi, mas cê tá mudando o plano Ei, você era meu amigo uma temporada, pois tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candy Shop, sabe que o Dudu é freestyleiro A DM fala merda, mas na hora certa se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora, mano, você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo chonga, rap de mensagem, então segue seu torpedo Tudo tá mudando, falta pra vida aqui, tudo tá mandando te pusei Dime que nesse MC, braco, sabe que eu me livro Dando sinal pra MC de aparência e tô vivo Eu tô no baratena, tipo a tena, eu sou o teu da batalha ou da mitologia Mas você que é mito, pois não existe Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Mas o que é isso, mano, você pode votar pelas razões É porque eu faço hip hop, abacaxi nem enche barriga, mas me encheu de milhões Fato de escola quando eu piso em verme É, todo momento cê não tá entendendo, mano Tá ligado que o Eduardo tá congelado Mas aí vou te mandar de colado improvisado No final desse round é hashtag chateado Sem hashtag eu não posto Mas sabe que vou ter que focar bem nessa resposta Seu dele está descolando a sola Eu vou te dar um de ordem É muito confortável pisar em bosta Eu sei, eu tô usando isso há muito tempo Então, rapaziada, que foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal E meu slogan é aí, rapaziada Tamo junto, é nóis, falou!